Oi pessoal! Diz aí moçadinha, tudo bem com vocês aí? No vídeo de hoje a gente vai pescar na boca do tubarão! Olha gente, que legal! Olha moçadinha, que massa! O Shark Bites, esse brinquedo aqui, que tem essa cabeça de tubarão com essa boca aberta enorme, cheio de peixinhos aqui dentro, crustáceos, caranguejo, lagosta e tal. Olha gente, tem um monte de peixinhos marinhos. E como é que funciona então? É um jogo, né? É um contra o outro aqui. Aí tem esse dado, que tem um peixe ou dois peixes, são duas opções. A gente joga o dado, digamos que deu dois peixes aqui. Aí o jogador vai lá, olha lá, deu dois peixes, né? O jogador vai lá e tira dois peixes daqui de dentro, tá certo? Aí na sequência o outro joga o dado, tira um peixe e tal. Tem um momento que essa boca aqui, ela vai fechar. E quando ela fechar, acabou o jogo. Aí a gente conta quem tem mais peixes. Acabou a rodada, né? Aí quem tiver mais peixes vai ganhar. Pode ser até a pessoa que fez um tubarão fechar a boca, né? Pode ser. Quem tiver mais peixes também. Tem que tomar muito cuidado, que essa boca fecha rápido assim, fica bem engraçada. Fica assim, ó, grandona. Ah, eu já tomei muito susto com isso. Bora lá, vamos começar a jogar? Vamos lá. Começo? Você começa. Segundo as regras do jogo, quem começa é a pessoa mais nova. Mais uma, velho. Um peixe. Deu um peixe. Vamos lá. Olha o tamanho das nossas varinhas de pesca. Tá. Pera aí. Tem que puxar devagar, senão vai voar. Saiu peixe de joia. Um peixe. Um peixe também. Beleza? É a minha vez. Olha a carinha do peixe aí, chega aqui, do tubarão, ó. A carinha dele. Tá doido pra morder um. Um peixe também. Então vamos lá. Opa, caiu meu peixe, mas ele tá aí. Vou jogar agora, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Mara que dê dois, dois é melhor. Um só. Um só. Um peixe também. Eu tô com medo de sair fechando a minha mão, será que machuca? Ah, ele não machuca não. Mas olha, gente, a maioria dos lados do dado... É tudo de um peixe só. É tudo de um peixe, então a probabilidade de pegar dois peixes é muito baixa. Quem tirar dois é sortudo. É mesmo. E depois que você escolhe um peixe, você não pode desistir mais. Vai lá. Vamos lá. Meu peixe. Três peixes. Tenta agora. Ai! Perdi meu peixe. Eu tenho três peixes. Eu ganhei essa rodada. Tem três peixes. Papai tem dois aqui, então eu perdi. Um ponto pra Júlia. São três rodadas em total. Vamos lá? Vamos resetar o bichão aqui. Agora é a segunda rodada. Eita, quem começa agora sou eu, né? Que tal? É. Eu tô ganhando. Ah, não. Dois peixes. Vai lá, Papai Silva, vai certinho. Não, não. É. Caramba. Eu ia melhor ter dado dois. Caramba, já... Eita. E eu consegui tirar, então eu ganhei. Ah! 1 a 0, eu ganhei a segunda rodada. Muito bom. Ai, gente. Vamos agora resetar de novo. Nossa. Oxe. Olha como é que ele faz aqui, moçadinha. Ele sobe todinho assim pra morder a gente. Agora é a terceira rodada, porque tá empatado. Vamos fazer cinco rodadas, Papai? Bora lá. Vamos fazer cinco rodadas. 3, 2, 1. Um peixe também. Sempre um peixe. Ó, vamos lá. Um peixe. Um peixe. 2 a 2, está passando o tempo. Porque o tubarão tá doido pra pegar a mão de um. Um peixe também. Agora vai fechar. 2 peixes. Não! Então... Eita. Não, 2 peixes não. Fecha, 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 fecha. Ah, não. Eita. Não, peraí, peraí, peraí. Tô com 4, o Júlio tá com 3. Tô. 2 peixes. Peraí. Não pode desistir, né? Mas... Olha que legal. A cabeça. Mostra aí a cabeça do tubarão fechada aí pro pessoal ver. Vai, moçadinha. Olha que bacana, hein? Muito bem feito, ó. E se prender a mão na pessoa assim? Não prende? Não prende, não? Não prende, não. Fecha forte pra caramba. Mas não machuca, ó, gente. Não machuca. Então vamos lá. Vamos recetar. Essa foi a terceira rodada. E deu papai silva. Deu 4. Papai silva dinamo. Então está 2 a 1. Vamos para a quarta rodada. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí, moçadinha. Está montado aí o nosso tubarão. Aqui, ó, é a... Como é que chama isso aqui? É a varinha de péssica. Uma varinha de péssica aí. Chega pertinho aí pra mostrar. A moçadinha. Vamos para a quarta rodada agora. Joga aí. Eu começo. Vai. Deu um peixe. Peixe. Conseguiu tirar um sem dar problema com o tubarão. Vamos agora. Eu vou tirar dois. Hum. Tirar uma lagosta. Olha aqui, ó. Ela vai dar uma lagosta. Um peixe. Essa é a quarta rodada. Está agora. Está 2 a 1 pra mim. Olha aí. Perdeu. Não. Não. Eu estou com um. E você com um. Um. Está com a quarta rodada. Ah, eu patou. Gente, já coloquei aqui os bichinhos marinhos na boca do tubarão. Estamos prontos aqui, ó. Para a última rodada. Quinta. E o placar está... Está 3 a 2. Está difícil, hein, gente. Está muito emocionante. Se Juju ganha essa daqui, vira 3 a 3, empatou e a gente faz mais uma. Se eu ganhar, está certo? Vira 4 a 2 e aí eu ganhei e já era. Vamos nessa? Eu começo. Joga aí. Vamos lá. 3, 2, 1 e... Um peixe. Um peixe. Vai lá. Vamos lá, peixinho. Me ajuda. Perdeu. Para. Que medo. Posso pegar ele? Pode pegar. Eita. Olha. Olha. Um peixe. Tirou o peixe, valeu? Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Então fechou a rodada aqui. Júlia ganhou. Deu empate. Deu empate. Então vamos mais uma rodada. Coisa. Agora vamos para a próxima rodada. Eita, pegou na minha mão. Ele está querendo morder todo mundo aqui, ó. Está doido. Espera, vamos botar. Vamos botar de todo jeito aí. Está lá. Está armado. A última rodada emocionante. Até agora está 3 a 3. Vamos ver o que dá. Um peixinho. Que triste. Ok. Não me decepciona não, peixinho. Também. Não valeu, papai Silva. Não valeu de novo. Eu ganhei. Perdi a rodada. Júlia ganhou. O papai Júlia ganhou. Foi ótimo. Aprenda aí a fazer o toque de mão do papai Silva. High five do papai Silva. Ele sempre fez isso. Assim, quando as minhas amigas vêm aqui em casa, meu pai faz assim. Toca aqui. Elas ficam no vácuo. Ficam assim. Não tem nada melhor do que deixar as amiguinhas de Júju no vácuo. Dando high five do papai Silva. Ai, sim. Um abraço para vocês, moçadinha. Moçadinha, não deixe de dar um like ou comentar nesse vídeo aqui. E dê um like aí e comente. Porque assim, olha gente, o YouTube mudou aí. E só se você der like, comentar e interagir nos vídeos aqui do canal, que você vai receber as notificações dos vídeos e você vai ser o primeiro a assistir os vídeos. Ó, gente. Pois é. As notificações só estão indo para quem der o like ou comentar. Dá um like aí na gente, tá bom? E também tem que ser inscrito no canal, né? Tem que ser inscrito no canal. Devar o sininho. Então aproveita esse momento aí para você se inscrever no canal aí. Se você já não for inscrito, coloca seu like e o comentário. Um abraço, moçadinha. Até o próximo vídeo. Um beijo monstruosinho eletrizante para todos vocês. Tchau e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho